5 formas de como a humanidade pode causar sua extinção A humanidade tem a capacidade de afetar negativamente o planeta Terra e a si mesma, e existem várias formas pelas quais isso pode ocorrer, incluindo Guerra nuclear O uso de armas nucleares pode causar uma grande quantidade de destruição e contaminação radioativa que pode afetar a vida humana por gerações Mudanças climáticas A emissão excessiva de gases de efeito estufa pode levar a mudanças climáticas catastróficas, incluindo a elevação do nível do mar, secas, tempestades e outras catástrofes naturais que afetariam a vida humana e a economia global Exaustão de recursos naturais A humanidade tem explotado os recursos naturais do planeta a um ritmo alarmante, o que pode levar à exaustão de fontes importantes de alimento, água e energia, levando a uma crise global Pandemias As pandemias, como a Covid-19, são uma ameaça para a humanidade Se uma pandemia se espalhar globalmente, pode levar a uma perda significativa de vidas e a colapso da economia e da sociedade Inteligência artificial A inteligência artificial é uma tecnologia em constante evolução, e existe a preocupação de que ela possa um dia se tornar autônoma e agir de maneira perigosa para a humanidade Gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e acompanhar o canal Café Digital E aí Tchau, tchau.